Nesse momento nós vamos falar sobre uma alteração que algumas letras do alfabeto vão passar quando essas letras estão no final de uma palavra, seja a palavra que for. Essas letras são conhecidas como sofiote ou como letras finais, como diz aí no título, na apostila, como você pode acompanhar. Essas letras vão passar por uma alteração na sua grafia, ou seja, na sua forma de escrita, quando elas se encontram no final de uma palavrinha, seja a palavra que for. Então, por exemplo, você vem lá escrevendo uma palavrinha, aí se aquela última letra ali tiver uma forma diferente de escrita, você vai ter que aplicar aquela forma. O som dela não vai alterar, o que vai alterar vai ser só o desenho daquela letrinha, e é isso que nós vamos ver agora. Em hebraico, a palavra sof significa fim, sofite significa final, e sofiot é um plural, significa finais. Então, essas letras finais também são conhecidas como sofiot, tá bom? Vamos lá para a tabelinha, como você pode olhar aí na sua apostila. A primeira palavra que nós vamos ver, aliás, a primeira letrinha que nós vamos ver, é a letra que se chama CAF. Ela vai ter aquele desenhozinho que a gente viu anteriormente, né? Dentro dela vai ter o DAGUES, que é aquele pontinho, certo? E ela vai ser escrita nessa forma que nós vimos, no início de uma palavra, palavra que for, no meio de uma palavra também vai ter esse mesmo desenho. Só que se essa letra tiver que aparecer numa palavra, e ela for a última letra, a última literalmente, não tiver mais nada para escrever depois dessa letra naquela palavra, o desenho dessa letra vai mudar, o som é o mesmo, vai continuar sendo CA, porém o desenho vai mudar, como você pode ver aí. E aí ela vai ter uma perninha retinha, como você vê, vai passar um pouquinho para baixo da linha do seu caderno, vai continuar com o DAGUES, porque se você tirar o DAGUES, não é CAF, é RAF, né? Como nós já vimos. Então, daquela forma que nós vimos lá em cima, no alfabeto, ela é chamada de CAF. Quando ela está escrita dessa outra forma, que é a forma final, ela passa a se chamar CAF-SOFIT, ou seja, CAF-Final. O quê? Porque ela está no final da palavra. Ao lado nós temos o CAF, só que sem DAGUES, como nós já vimos, DAGUES é aquele pontinho. Se é sem DAGUES, não é CAF, é RAF. E aí o RAF vai ter aquele desenhozinho curvo, como nós vimos anteriormente, quando está escrito no início ou no meio de uma palavra. Porém, quando está no final, vai ser aquele desenhozinho diferente, como você pode observar. A perninha vai descer retinha e não vai ter DAGUES, porque é RAF. Então, o RAF, quando ele é no início ou no meio de uma palavra, vai ter aquele desenho que a gente já aprendeu anteriormente. Porém, se ele estiver aparecendo como última letra de uma palavra, o desenho vai ser esse diferente e o nome dele vai ser RAF-SOFIT. Tá bom? Na linha de baixo, na segunda linha, temos o MEM, que é o nosso M de Maria. O MEM vai ser escrito daquela forma que nós vimos anteriormente, né? Lá em cima, na tabela do orfabeto. Porém, se o MEM tiver que aparecer numa palavra e for a última letra, vai se chamar MEM-SOFIT, que é o MEM final. E o desenho vai ser esse daí, todo quadradinho. Tá bom? Ao lado dele, nós temos o NUM, que é o nosso N de navio. E o NUM também vai ter essa alteração. Vai ser escrito daquela forma que nós vimos, quando estiver no meio de uma palavra ou no início. Mas, quando for a última letrinha de uma palavra, vai ser essa forma que a gente está vendo aí. Essa forma que a gente está acabando de aprender. Essa perninha vai descer um pouquinho para baixo da linha do caderno também. E o NUM vai ser NUM-SOFIT, NUM-FINAL. Olá! Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível, fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A terceira linha, eu tenho o PEI e o FEI na mesma situação. PEI tem dagueste, FEI não tem dagueste. PEI é o P, FEI é o F. O PEI e o FEI vão ser escritos daquela forma que nós vimos no início ou no meio de uma palavra. Se uma palavrinha tiver que aparecer uma dessas letrinhas aí como última letra da palavra, vai ser esse desenhozinho novo aí, um com dagueste que é o PEI e o outro sem dagueste que é o nosso F. E aí, o PEI passa a se chamar PEI e o FEI passa a se chamar PEI e o FEI passa a se chamar FEI e o FEI. Lembrando que o som vai permanecer o mesmo. CAF e CAF SOFIT, som de K. RAF, RAF SOFIT, som de R lá do fundo da garganta. MEM, MEM SOFIT, som de M de Maria. NUM, NUM SOFIT, som de N de navio. PEI, PEI SOFIT, som de P de pato. FEI e FEI SOFIT, som de F de faca. E o TZADE, ou TZADE SOFIT, aquele som de TZ. Então, o som não vai ser alterado, apenas a grafia da letrinha. E só essas letras vão passar por essa alteração no alfabeto todo, ok? As outras letras do alfabeto não vão ter essa versão SOFIT, ok? Apenas essas letrinhas do alfabeto. A seguir, eu botei aí pra você algumas palavrinhas aleatórias, apenas essas seis palavrinhas. E você pode observar que no finalzinho delas tem alguma letra SOFIT. Então, é só você olhar a tabelinha das letras finais e olhar essas palavrinhas aí e você vai ver. Ou é um MEM SOFIT ou não SOFIT. Só pra você ter uma ideia de como que é. Como eu falei, o som é o mesmo. Apenas o desenho vai alterar, ok? Nós temos também uma questão que provavelmente você observou até esse momento. Assim como no nosso português, na nossa língua portuguesa, nós temos grafias diferentes, né? Fontes diferentes, principalmente dentro de um computador. Assim também vai ser no hebraico. Por exemplo, se você abre um documento no Word, no seu computador. E você quer digitar, você vai escolher alguma fonte, o tamanho, se tem itálico, se tem negrito, enfim. Você já observou que ali, naquela listinha de fontes, existem inúmeras fontes pra você escolher a que você quiser. A que mais fica bonitinha pra você. No hebraico isso vai acontecer também. Então o hebraico também vai ter fontes, tanto na forma quadrática, que é esse desenho que nós estamos vendo até o momento. Quanto na forma cursiva, mas principalmente na quadrática. Que é esse desenho quadradinho das letrinhas que a gente tá vendo. Mais pra frente eu vou mostrar pra você o desenho do alfabeto hebraico na forma cursiva. Não se preocupe. Então por que eu tô mostrando isso pra você agora? Porque quando você for treinar o hebraico futuramente, se você se interessar em se aprofundar nessa língua. Você vai encontrar diversas fontes no hebraico, assim como é na nossa língua. Dentro de um computador, enfim. Até mesmo em celular hoje em dia a gente pode mudar a fonte, né? E no hebraico também não é diferente. Então eu separei aí pra você um trecho bem pequenininho do Salmo 23. Só uma partezinha do Salmo, que é o verso 1, com duas fontes. Ou seja, dois desenhozinhos diferentes. Um tá um pouquinho mais desenhado, o outro tá mais retinho, sem muitas curvas. Ou seja, fontes diferentes dentro de um computador usando a língua hebraica. Então você pode ver aí o Salmo 23, verso 1, que é aquele famoso. O Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Botei o primeiro exemplo de uma grafia aí, pra você ver. Esse, o Senhor, o meu pastor, nada me faltará. E logo a seguir eu botei um segundo exemplo. A mesma passagem, a mesma mensagem, com uma grafia um pouquinho diferente. Então isso também vai existir no hebraico, ok? É só pra você já se acostumar com essa possibilidade de você se deparar com fontes diferentes dentro do hebraico. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula, e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau!